Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, sejam mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar aqui o nosso primeiro tutorial do Cyberpunk 2077. Você que nunca jogou Cyberpunk, então a gente vai fazer um tutorial completinho, desde que era a conta, que era o personagem e bora aí pro vídeo, espero que vão gostar aí da nossa série aí, que vai ser o nosso Babypunk, literalmente Babypunk, beleza? Chegando nessa primeira tela aqui do jogo, gente, você que nunca jogou, você vai ter aqui como continuar a missãozinha ou criar um novo jogo, beleza? Vou criar aqui um novo jogo, tá? Nessa tela aqui, gente, vai fazer o quê? Vai ter nossa dificuldade, fácil, normal, difícil e muito difícil. Não precisa criar no fácil, gente, tá? Pode ir no normalzinho, porque o jogo é de boa, tá? E aqui, se você seguir as dicas do canal, você vai conseguir fazer isso de boa. Depois eu vou criar outra continha aí, do difícil e outra do mais difícil, show de bola? Então vamos aqui no normal, feita a escolha, vamos lá começar a fazer a nossa escolha principal, que é se você quer ser um Nômade, um Marginal ou um Cooperativo, tá? Cada um desses tem uma história diferente, tem uma... tem uma... uma nuance no jogo. Eu vou começar aqui com o Nômade, depois a gente vai criar outras continhas também e seguir essas histórias, tá? Então vamos aqui na escolha do Nômade. Olha lá, você vai escolher aqui o personagem masculino, né? Ou o feminino, beleza? Eu vou escolher aqui um personagem masculino, tá? E agora a gente vai poder mudar aqui um pouco das skins dele. Bom, a gente vai ter aqui a voz, né? Vou deixar a voz... Eu sou a V. Eu sou a V. Eu sou masculino. Eu sou o V. Beleza? Então eu vou deixar ele com a voz masculino. E aqui pode escolher o tom de pele, tá? Então eu vou deixar o tom de pele aqui, digamos, mais escuro, mais claro. E aí eu vou deixar ele mais moreno. Deixa mais assim, ó, mais moreno. De sol, né? Aquele é um Nômade, né? Tipo de pele, manchado, com mancha. Deixa assim, ó, beleza? Vamos pegar aqui embaixo. Temos penteado, que é legal. Vou deixar ele um pouco mais punk. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais punk, assim. Que vai ser um Nômade, né? Aí também esse cabelo de emo, assim não, né? Não. Olha, que legal, beleza? Cor do cabelo. Vou deixar uma cor mais pretinha. Tem um azulado, marrom. Vou deixar ele meio preto aqui, assim, ó. Verde, não. Rapaz, quer ver? O preto aqui. Aqui, ó. Deixa meio assim, ó. Meio preto. Óleos. Não vou mudar muita coisa nos olhos dele, não. Deixa assim. Temos aqui, aqui. Cor dos olhos. Olho azul, não. O cara é do mato, rapaz. O cara é... Olho verde? É, olho verde. Quem sabe, né? O cara é diferente. Sobrancelhas. Branca, não. Deixa preta mesmo, né? Deixa preta. Deixa preto aqui, ó. Preto. Cor dos cílios. Oxe, deixa... Rapaz, tem coisa pra caramba aqui, né? Mais preto também. Nariz. Deixa ele com o nariz um pouco mais achatado aqui, assim. Boca dele. Vamos ver a boca dele, deixar aqui. Mais bem sudão, né? Que as gatinhas gostam. Mandíbula. Vamos deixar ele mais... Mais cheio aqui, assim. Mais fino, mais cheio, tal. Deixa assim, ó. Mais cheio. Barba. Gostei essa... Deixa eu te fazer uma barba menor. Aqui, ó. Aqui ficou legal. Essa barba ficou legal. Cicatriz. Rapaz, o cara tem, né? Deve uma briga na rua já. O cara é nómada. Tatuagem facial. Deixa uma coisa mais... Deixa eu ter uma tatuagem mais... Aqui, ó. Né? O cara é carecão, tal. Dentes, piercing. Cor dos piercing, rapaz. Não, o cara tem com piercing. Deixar um piercing, assim, ó. Uma joinha, tal. Maquiagem dos olhos? Não. Deixa nada. Oxe, olha. Ficou legal isso aqui, hein? Né? Assim, ó. O cara é meio, né? Maquiagem do lábio? Não. Maquiagem do bochecha, manchas. Eu vou pular a cor das manchas, unhas. Não, não. Mamilos. Mamilos, sim. Tatuagem do corpo. Aí, sim. Deixa eu pôr uma tatuagem aqui, ó. Deixa eu ver que tem tatuagem aí, rapaz. O cara vai ser um... É cara do mato, rapaz. Aí, ó. Serpentão aí. Beleza? Genitália. Não vou colocar, gente, que senão o YouTube vai achar ruim, entendeu? Vou pular aqui e depois se configura direitinho. Mas, gente, vou legalzinho aqui. Deixa eu só mudar. Talvez eu mudaria essa tatuagem aqui. Unhas, cor, maquiagem, tatuagem no corpo. Cicatriz no corpo. Que legal. Né? O cara tem uns... Vou pôr uma cicatriz aqui, ó. O cara, né? O cara brigou um pouco. Eu acho que vou colocar umas... Não vou pôr muita tatuagem, não. Tá bom assim, ó. Né? Beleza? Cara nômade. Então, beleza. Vamos no próximo aqui. Aqui, gente, esse vai ter, no começo do jogo, os pontos, tá? Então, eu vou explicar. São sete pontos iniciais. Isso aqui vai influenciar diretamente na sua habilidade. Corpo a corpo, inteligência, reflexo e assim vai. Como o meu personagem é um nômade, eu vou partir da premissa de ter mais força, né? No corpo. E ele não vai ser tão inteligente, tá? Então, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui nos cinco de corpo, tá? Reflexo. Também interessante colocar. Vou colocar mais cinco no reflexo também. Deixar com cinco. Essa habilidade técnica, gente. Isso aqui vai ser bom pra você construir armas, tá, gente? Isso aqui é legal. Vou deixar nos cinco também. Moral. A moral... Pode estar baixo ou não. A moral implica diretamente, ó. Deixa eu ver se eu vou deixar com moral ou não. E vou deixar no corpo ainda, por enquanto, tá? Depois, com o tempo, eu coloco mais pontos aqui. Beleza? Vamos pôr no próximo aqui. Panel do bimotor. Codinome, V, nome do nosso personagem. Difícilidade normal, tá? E aí, a gente tá na história de um nômade, tá? Coloquei seis de corpo. É meio burrinha. Cinco de reflexo e cinco habilidades técnicas. A moral dele ainda tem que melhorar um pouquinho, beleza? Então, vamos confirmar aqui. Show. Vai carregar o jogo aqui. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as teclas, sobre o que vai fazer no mapa também, tá? Então, se você para aqui, apertei a barra de espaço. Vamos continuar aqui na nossa criação do nosso personagem. Uma coisa interessante do jogo, gente, é que assim, toda a ação com os NPCs vai resultar numa modificação da história do jogo, tá? Então, fica esperto aí. Fô legal, gostei, hein? Tá? Letra F aqui, a gente vai remover o remendo. Então, eu vou apertar a letra F, tá? Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre as teclas do jogo, tá? Remover aqui, beleza, tá? Então, eu tô, tipo, abandonando meu clã. O nome do nosso personagem, tá, gente? Não tem como mudar. Existe uma V. Show? Olha, tá vendo? Primeira vez em Night City? Preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica do jogo, beleza? Então, vamos pôr essa aqui e depois eu vou fazer o que fala pra vocês. Teclas W, S, A, D, tá, gente? Vamos movimentar W pra frente, S pra trás, beleza? Esquerda e direita, você vai usar a tecla A e D. E o mouse, você muda a sua visão. Show de bola? Tá? Então, vamos aqui tocar a ideia com o nosso NPC. Pra andar, tá, gente? Deixa a W apertado. Olha que legal. Você tem que ter um item na mesa? Preste muita atenção, tá? Ó, tem mais um item aqui na mesa, certo? Quando você passar, quando você estiver andando com o seu W, tá? Aperta e segura, tá? Você vai encontrar, quando estiver mais perto, uns itens, tá? Pra pegar o item, é só pegar a letra F, tá? Ó, já peguei uma latinha aqui. E você vai encontrar um item no jogo isso aqui, ó. São esses cacos, tá? Esses ícones aí, ele conta sobre a história do jogo. Vou apertar o F pra vocês verem aqui, ó. Apertei o F, certo? Pra ler o caco, aperta o Z. Apertei o Z, ó lá. A guerra da unificação e o conflito armado ainda mais recente que ocorreu na América do Norte, desde o colapso durante o janeiro de 1969. Bom, 2069. Junho de 2070. Vai contar toda a história do jogo e isso vale a pena. Eu acho que vale a pena você parar um tempinho pra ler, porque tem muita coisa no jogo. Beleza? Vou apertar o C aqui pra sair. Tá? Então a gente vai dar andamento aqui, ó. O que você tem que prestar atenção, gente? Sempre procure explorar o mapa, tá, gente? Sempre procure fazer isso, tá? E aqui a gente vai fazer o quê? A nossa letra F. A gente pode... Ó, o que acontece? Pra você criar mais intimidade com os NPCs, tá? Procura sempre estar usando e lendo a letra de baixo. Eu vou te pagar... Combinado? Eu pago combinado. Nenhuma migalha a mais. Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Bom, vamos lá. O que acontece? Sempre procura ler, né? Ó, o escolho do mouse vai ter essa mudança, tá? Pra cima e pra baixo, aonde você vai falar ou não, entendeu? Aqui, ó. E aí você sempre procura ativar as opções em azul, tá? Isso aí cria uma intimidade com os NPCs. E isso vai fazer influenciar muito no final do jogo, tá? Ó, aqui, ó. Pode falar. Tô pensando, tá? Tô pensando, tô pensando. Tá. E aí? Fecha a matraca que não tá ajudando. Aqui, ó. Fazer gambiarra? Aperta a letra F, tá? Vou fazer uma gambiarra pra desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez, pife. Vamo lá. Quem te perguntou? E quem foi que te perguntou? É, rapaz, vamo lá. Vou apertar o F do carro, beleza? Sempre você vai andando com o W, tá, gente? Quando você se aproximar em algum local, aperta o F que ele vai ter a ação. Ó, apertei o F de novo. É aquilo que eu tava falando. F de novo, lá. Tchau. F de novo. Aí, o carrinho já ligou. Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Aí, você pode trocar com o cara se quiser, ó. Ó, tô procurando... Olha lá. Jack Wells. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Jack Wells. Você sabe quem é? Então, se você quiser trocar comigo, então, tchau. Conecte-se à estação de rádio. Ó, apertei o F. Uhum. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. É o xerifa. Polícia. Eu sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. É a polícia. É a polícia. Tá braba, é? Não é? E aí, mano? Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá? Ou até pra tomar um café? Ah. Eu vou achar. Não se preocupe. Já tô de saída, compadre. Apertei o F pra escolher aqui a conversa. Faltou responder a minha pergunta, né? Eu sou o Andrew Jones. Não é nem posso, tá? Não. Eu posso apertar o F e a senhora corre sozinha ali, tá, gente? Quando a barrinha começa a descer, senão que não tem nenhuma alteração na história. Não. Vamos lá. Acho que não. Aperte o F, filho. Não sei não, na real. Você não gosta de se entormar, né? Não. Eu sou nômade, mano. O carro é nômade? Não, é um Fusca, o carro. Algum problema, João? Algum problema, mano? Se tiver algum problema, é só me dizer. Vou te falar qual é o problema. Hã? Nada me empudesse mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Não tem clã não, filho. Não tem clã, nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômade sempre anda em família. O mouse, se você mudar de família, tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Viva. Então, tu é um renegado. É, deixa eu ir embora, rapaz. Porra, aposto que você vai embora bem antes. É. O cara, ó. Vou falar assim. Vou ser o hospital dele pra caramba, hein? Vou falar. E falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. Né? É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Beleza. Eu quero ir embora, cara. Tô aí. E uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim. Eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Pio? Não tô com saco pra lidar com gente como eu tô por aqui. Valeu? Valeu, vai. Fechar a porta e vou embora, vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou criar atrito, né? Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. Olha, gente, tá vendo? O W, tá? Agora. O W vai fazer o carro andar, tá? Beleza? Aperta o W, segura aqui, ó. Pra mudar a visão do carro. É que pra dirigir assim, gente, ó. É meio complicado, né? Você pode mudar também, ó. O W, S e D, tá? E pra mudar a visão do carro. Você aperta o Q, ó. Mas pode dirigir por dentro do carro, tá vendo? E ou não. Aperta o Q de novo, certo? Vou falar um pouquinho sobre o que tem no jogo, né? Vamos lá. Deixa eu só parar num lugarzinho aqui, ó. Pra sair do carro, aperta a letra F, tá? Vou mostrar um pouquinho sobre o que tem aqui das teclas, tá? Seguinte, né? Pra cima, pra baixo, né? W, S. Esquerda e direita, você usa o A e o D. Pra pular, vai de espaço. Show, ó. Pula e é próximo do carro. Tá? Pra agarrar ali num objeto aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Deixa o W apertado e pula a barra de espaço, tá vendo? Mas não alcança, né? Mas você vem aqui no cantinho, ó. Pula aqui, ó. Como é que você pula ali no... Ali, ali dá. Na lixeira dá pra pular, ó. Pulei, tá vendo? O que que tem no jogo, gente, ó? O jogo, ele é enorme, tá? É um mapa. Você tem a interação com todos os lugares, tá? E vai ter os itens nos... Nos mapas, entendeu? Pra achar os itens, tá? Você pode procurar aqui assim, tá? Ou apertar o Tab. Ops, ó. Opa, desculpa. É o quê? O Tab. O Tab. Ah, não tem ainda? Não tenho. Ainda não tem o... Não tem ainda o negócio. Vamos lá. Ainda não tem. Não tá liberado. Bom, vamos falar sobre as teclas. Se você apertar o J aqui, tá? São as missões. Vai ter missões secundárias, primárias. Vai ter as missões de captura de inimigos. E assim vai, tá? Então o J vai fazer isso. Beleza? Apertei S de novo. Você tem o I que mostra o seu inventário. Show? O que que a gente tem aqui? A gente pode carregar três tipos de armas, tá? Você pode carregar pistola, rifle, faca, tá? Então por enquanto eu só tenho essa arminha aqui, tá? Aqui eu posso colocar um item na cabeça, um item aqui no rosto, tá? Agora eu tô com um colete e com uma camiseta, tá? Uma calcinha bem simples e também com uma bota, tá? Aqui, tá vendo? Nível 1. Nível 1 e credibilidade. Então aqui na minha barra do meu webcam, eu vou deixar pra vocês sempre assim. Meu nível e minha credibilidade pra vocês estarem acompanhando minha evolução durante o jogo, certo? O nosso item, gente, a gente pode melhorar ele, tá? Se você vir aqui, ó. Tá? A gente pode colocar itens no nosso item, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho uma arma e eu poderia colocar uma mira, poderia colocar um silenciador, por enquanto não tenho nada, né? Então se eu achar no jogo, eu vou acabar instalando aqui, tá? Minha arma, ela tem essa parte branca, tá vendo? Do lado aqui, ó. Tá? Então esses itens brancos são os mais simples, tá vendo? Que tem uma barrinha branca. Se eu vir em criação aqui, ó. Vou clicar em criação. A gente vai ter o quê, ó. Tá? Por enquanto, só tem item branco, item azul, que vai ser um dos melhores, tá? E depois, lá pra cima, a gente vai ter itens azul, roxo e os lendários, tá? Aqui em cima, tem aqui os 300, é quanto a gente tem de dinheiro no jogo. Por enquanto, tá um pobre, tá? E aqui é o quanto eu posso carregar de peso, tá? Se você vir aqui, ó. No inventário. Vou botar no inventário. A gente tem uma mochila. Por aqui, ó. Mochila, tá? Se eu clicar na mochila, por enquanto eu tenho o quê? Eu tenho só equipado essa aqui, tá? Essa arma aqui. E ela tá usando aqui o peso, tá? De 9. Não sei se você lê. 9. Tá? De 200. Show? Isso aqui, esses componentes, gente. A gente vai usar também na criação de novos itens. Beleza? Aqui, se eu clicar aqui, eu tenho minhas roupas. Tá? Que eu tô usando. Tá? Aqui eu tenho os meus consumíveis. Lembra que lá eu peguei uma aplicação de estado de hidratação e tal. Eu peguei algumas coisinhas, tá? E aqui, tudo que eu tenho. Show? Aqui o nosso mapa, que é legal também, tá? O mapa, você também pode apertar a letra M. Apertou, segurou o M, tá? Tem o mapa. Então, o jogo te dá total liberdade de se explorar tudo, tá? Então, por enquanto, estamos nesse ponto aqui, tá? Vai perceber que vai ter outros lugares pra gente estar explorando também. Tá? Então, por enquanto, a gente começa aqui, tá? Esse, esse, essa exclamação aqui, é pra onde a gente tem que ir, tá? Se eu apertar o S aqui, ó. Tá? E apertar aqui o J, tá? A gente tem aqui, essa missão pra ser feita. Show? E também ela marca ali no mini mapa. Tá vendo? Lá no cantinho do mini mapa, ó. Tá vendo o mini mapa? Tem um tracejado amarelo, que é a nossa missão principal. Tá? Então, vamos lá pegar o nosso carro e vamos lá fazer isso aqui, ó. Vou apertar o F aqui. Certo? Pra dar ré, é só apertar o S, ó. E virar aqui, ó. Certo? Aqui é mais de boa, tá? Então, vamos lá. Vamos ter a torre lá, que ele vai tirar. Vou fazer só essa primeira parte aqui, ó. Pra não ficar muito extenso o tutorial, tá? Chegou aqui, vou dar uma paradinha. Aperta o S aqui, ó. E aperta o F pra sair. Isso aí. Bom, lembra, gente. Tem que explorar o mapa, tá? Explorar os itens. Ó, tem uma porta aqui. Ó aqui, ó. O F pra abrir, ó. Tá? Não vai. E F pra chutar. Então, vamos chutar. Me enxerrou. Brabo. Tá chutando tudo aqui. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre os itens, sobre exploração, tá, gente? Ó, tô andando com o W apertado, certo? Você vai perceber no mapa que vai ter algumas coisinhas no chão. Ó lá, tá vendo? Quando tiver coisa no chão assim, você vai pegar, tá vendo? Ó, vou pegar essa aqui, ó. Vou apertar o F aqui, ó. Certo? O que que é legal, gente? Isso aí, tá? Você vai pegar tudo que tiver item no chão, tá? Não deixa passar nada não, tá? Se eu apertar o Shift e segurar, ele vai correr. Ó, tá? Dê um toquinho no Shift ali e corre, tá? Beleza? Show? Então, vamos subir aqui. Pra achar algumas coisas aqui em cima. Vamos lá. Pra vocês verem aqui o jogo. Tô apertando mais espaço. E o bom aqui, ó. O mouse, tá? Lembra o mouse. Você tem a visãozinha aqui. Show? Novamente aqui. E vamos ali, ó. Pra subir, tá? Encosta aqui na escada, tá? E vai só empurrar com o W e vai subir. Show? Vamos subir aqui. Vai ser mais algum item por aí. Não tem nada. Vamos falar com... Ó lá. Para acessar o módulo de foto, segure o N. Mas não vou fazer isso aqui não, tá? Vou abrir a caixinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó lá. Conectar-se com a estação de rádio. Aperta o F. Vamos lá. Só fazer essa primeira parte pra não ficar muito extenso. Mas segura aí, gente. Calma aí. O tutorial é normal, né? Oi. Oi. Não escuta? Câmbio? Haha. Te achei, finalmente. Willie McCoy. É bom ouvir tua voz. Legal, né? Ó. Já não posso dizer o mesmo. Preciso, ó lá. Preciso de sua ajuda. Vamos lá. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Legal o jogo. Tá bem feitinho, né? Só mais uma vez. De novo. Tenho que encontrar o cliente com a minha carga. Mas não sei onde ele tá. Hum. Horário e lugar marcado. Você tava lá? É... Meu carro deu quebrou. Meu carro quebrou, né? Deu ruim na caranga. No acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Hum. Tá. Quebra o galho, né, mano? Mas sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Jack Wells. Marca bem esse nome, hein? Jack Wells. Ei. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, bro. Valeu, William. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Porra? Beleza. Seguinte. Seguinte. O jogo tem bastante física, tá, gente? Se você vir aqui e cair, você morre, tá? Então procura descer também na manha. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá no mapa. Deixa eu ver se... Aqui. Acho que aqui ele aguenta pular. Vamos ver? Vamos ver se ele aguenta pular. Ai. Ai. Não aguento. Tá? Vamos ver se tem algum item que eu possa pegar aqui. Opa, já tem uns itenzinhos aqui, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Vamos pegar água. Pegar essa jambolaia. Jambolaia? Tá? E vai. Vamos lá. De novo, vamos caindo aqui e bora. Beleza. Show. Tá? Vamos pegar nossa caranga. Ah. Olha que legal, gente. Vou apertar a letra aí, aqui. Tá? Olha que interessante. Tem a nossa estatística, tá vendo? Por enquanto, né? Nossa armadura aqui é 21, certo? Porque a nossa roupa, ela vai influenciando diretamente a nossa armadura. E a nossa vida é 115, tá? Então, cuidado. Beleza? E o legal também aqui, ó. A gente pode fazer modificações, tá? Por enquanto, não tenho nada. Então, a gente pode trocar a parte do corpo e deixar o nosso personagem mais forte, tá vendo? A gente vai ter aqui a parte dos olhos, sistema circulatório, sistema nervoso, tá? Então, a gente vai poder melhorar ainda mais o nosso personagem, tá? Então, isso aqui é mais pra frente um pouquinho. Show de bola? Apertei ESC aqui. ESC aqui. Tá? Então, vamos achar o nosso primeiro objetivo. Vou apertar o J aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É esse daqui, tá? Caminho contra o vento, tá? E bora lá. Ele marca no mapa. Volte para o carro. Vamos apertar o F aqui, ó. Pra dar a rei aqui, ó. Eu aperto o S e o A, ó. Pra dar uma viradinha. Uau! Eita! E bora. Vamos procurar ali nosso primeiro amigo ali, ó. Beleza? A gente vai finalizar já já esse primeiro tutorialzinho do jogo, tá? E vamos lá. Show, né? Tem que separar aí pra tocar ideia e tal, entendeu? Vamos apertar aqui, ó. Vou apertar o F pra sair. Vamos lá. Vamos ver se eu tô cadendo com os caras aqui, ó. Porra, vai saber se os malucos estavam procurando ou foi só o A, ó. Não tem nada. Por enquanto a gente não tem nada no mapa. Deixa eu dar uma puladinha aqui. Ó. Quem sabe? Não tem nada aqui. Aí, vambora, vai. Vamos falar sobre as armas também, peraí. Que é interessante. Deixa eu ir lá pra frente. Esse daqui dou tiro aqui, né? Tô apertando um W e correndo, né? Ó, legal, né? Ó, legalzinho aqui. Uau! Segura aqui, peão. Ó, com 450 metros, já estamos chegando lá no nosso Jack. Deixa eu dar uns tiros. Vamos parar aqui, ó. Deixa eu encostar aqui um pouquinho. Vou colocar um pouquinho sobre a nossa arma. Apertar o F aqui. Pra usar a arma, gente, ó, tá? O que a gente vai fazer aqui? Aperta a letra 1. Número 1. Tá? Não tem 1 ainda? Volte para o carro. Não deixa usar, meu. Não deixa usar a arma. Vamos lá falar com o Jack lá. Um pouquinho ali. Legal, né? A gente vai ter arma assim. A gente vai colocar as armas. Opa, passei direto. Vou cortar caminho aqui pelo mato. Pelos cactos. Vou até parar de ré aqui, rapaz. Vamos lá. Dá uma manobradinha aqui, né? Eita, carrosa velha. Eita. Desculpa aí, Jack. Que porra é essa? Tá quebrando tudo. Bom, chegando aqui, gente. Lembra, né? Vamos pegar coisas no chão, tá? Vou sair olhando aqui. Sempre vai ter uns trecos no chão aí. Antes da entrada do Jack. Vamos ver se tem algum lixo aqui para a gente comer alguma coisa. Olha o carro do Jack aí, ó. Ó, mais uns itens aqui. Vamos pegar aqui, ó. Bilhete de loteria, né? Olha o carrão dele. Posso pegar? Não posso. Vamos ver se tem uns itens aqui. Cerveja. Tá, vamos lá. Fala com o nosso amigo Jack. E aí? Estava achando que ia virar façadeiro. Só me procurando, né? Procurando. É isso mesmo. Eu acho que sim. Você é... Sou Jack Welles. Vê. Jack Welles. Parece que tu tem uma carga para transportar. A de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume. Só educação, sabe? Ok. Tá. Você é um homem de princípios? Legal. Tem que ter fundamento, Manito. É o que fica no final se levar em todo o resto. Beleza. Vamos ver se tem um item no chão aqui. Deixa eu botar aqui o sistema dele. Ó lá. Já tem munição, tá vendo? Pega a munição. E o Caco, tá vendo? Ó lá. Depois você lê a historinha dele também. Tá? Não tem mais nada no chão. Vamos continuar a história com ele aqui, ó. Pode começar então, se quiser. Vamos lá. Aqui é o comecinho do jogo. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então, pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Tudo família. Tudo família. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria, Heywood. Nós vamos nos dar muito via. Vambora. A carga. Vamos pegar a carga aqui, ó. Vamos colocar no carro. Só se for agora. Vamos lá, pô. Falei com ele, né? Falei com ele e vamos pôr no carro lá. Vamos abrir aqui, né? Eu estava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Bom, aqui é porta-mala. Que merda pesada. Bom, aqui, gente. Olha se posso usar arma. Não posso usar arma ainda. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou parar aqui o tutorial, tá? Porque senão vai ficar muito extenso, né? Então é o seguinte. Lembra. Sempre você vai começar aqui, ó. Procura pegar os cacos. Ver se tem alguma coisa no chão, tá? Não deixa passar, não. Beleza? E aí a gente vai... Depois que eu fizer a história tudo direitinho. Vai continuar na segunda parte. Lembrando, tá? Eu estou aqui. Eu vou apertar aqui o i. Tá? Então eu tenho nível 1. E credibilidade no 1. Falou? Deixa o like no vídeo. E amanhã a gente faz aí mais uma segunda parte. Do nosso tutorial do Cyberpunk 2077. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.